Olá, gatas e gatos! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus produtos que se acabaram. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! Eu gosto muito de fazer esse vídeo de acabados porque eu amo chegar no fim dos produtos. Mas, sério, eu tenho, assim, um fetiche por isso. Eu gosto muito de acabar os produtos e eu acho importante, realmente, a gente usar todos os produtos porque isso aqui é dinheiro e a gente não pode estar desperdizando, deixando acabar a validade, sabe? Então, eu gosto muito. Me sinto muito feliz quando eu acabo os produtos. Então, eu queria compartilhar com vocês. O primeiro produtinho acabado que eu quero mostrar pra vocês é esse removedor de maquiagem Make Out da Dermachan, que eu já falei dele pra vocês. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal recente, onde eu mostro os meus demaquilantes favoritos. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês darem uma conferida. E ele entrou nos meus favoritos porque ele é um removedor de maquiagem muito eficiente. Ele não é tão eficiente pra maquiagens mais pesadas, a prova d'água, sabe? Mas pra aquelas maquiagens do dia a dia, eu só uso ele. Por quê? Ele é eficiente e ele é super baratinho. Eu encontro ele a 10 reais, assim, mais ou menos. Ou até menos nessas lojas de maquiagem. Eu amo esse produto, eu já perdi a conta de quantos eu já comprei. Porque, realmente, ele é muito eficiente. A minha mãe, inclusive, ama esse produto aqui. Então, ele foi o nosso primeiro acabado. Próximo acabado, que também já acabou várias vezes, que eu já mostrei várias vezes pra vocês. É esse Blur Me da Natura Una. Que é aquele blur, né? É um primer pra preencher os poros. Eu gosto muito desse produto. Muito, muito, muito. Já também perdi a conta de quantas vezes eu já comprei. Porque ele preenche muito bem os poros e ele deixa a pele muito, muito aveludada. É um produto muito gostoso. Ele tem um cheiro muito agradável também. Então, eu amo de paixão esse produto aqui. Vamos falar de bases. Acabou bastante base. Primeira que acabou foi essa aqui, da Eudora. A Ultra Matte, que eu amo de paixão, essa base. A minha Corea Beige Claro 2. Eu amo. Ela é uma base super leve. Ela é sequinha na pele, porém, extremamente confortável. A pele fica muito bonita com ela, justamente por ela ser bem fininha. E ela tem uma cobertura média também. De leve pra média, que eu amo. Ela é incrível. A outra base que acabou, mais uma vez também, foi essa base líquida HD da Vult. Que vocês sabem que é a minha base favorita da Vult. Eu também já perdi a conta de quantas vezes eu comprei essa base. Ela é muito sensacional, gente. Eu sei que divide opiniões. Tem gente que gosta muito dessa base. Tem gente que não gosta nada. Porém, eu amo. Eu tenho a pele seca, como vocês sabem. E ela é uma base excelente pra quem tem pele seca, na minha opinião. A minha cor é a B15. E a última base que cortou meu coração, por ter acabado, que eu guardei só pra mostrar pra vocês. É a base Hyaluronic da Make Bic. Sem dúvida. É uma base sensacional. Ela tem o fator de proteção 70. Então, eu usei muito ela pra ir pra rua, né? Até mesmo pra proteger e tal. E o acabamento dela é lindo. Ela dura muito na pele. Tem resenha dela aqui no canal também. A minha cor é a 20. E eu gosto demais dessa base. Vocês não têm noção do quanto eu amo essa base mesmo. Agora, um outro produto que eu amo e que acabou é essa máscara aqui. da Ruby Rose, a Define e Alonga, dessa linha Trópico aqui. Gente, eu amo demais essa máscara. Vocês não têm noção. Eu amo muito. Esse aplicador dela é sensacional. Ela é uma máscara que deixa os cílios muito incríveis. Infelizmente, ela não é a prova d'água. Eu gostaria que fosse. Mas ela é uma máscara muito, muito sensacional. E acabou. Mas eu já tenho outro porque não fico sem. O produto que eu amo de paixão, que eu quero comprar novamente, que assim, é o meu pó favorito da vida. É esse aqui. É o pó Ultramatte da Eudora Soul. Aqui, acabou mesmo, gente. Eu ainda passo aqui no cantinho a esponjinha pra pegar um pouquinho, gente. Esse produto aqui, ele é muito maravilhoso. É um pó super fininho, mas que tem uma cobertura sensacional. Eu também já perdi a conta de quantas vezes eu comprei esse pó. Mas eu preciso comprar outro porque ele é o meu pó favorito, assim, da vida. Não experimentei todos que gostaria, mas até então esse é o meu favorito, tá? A minha cor é a Beige Claro 1. Eu gosto de usar a Beige Claro 1 aqui abaixo dos olhos, na olheira. E a Beige Claro 2 pra selar a pele. Sério. Se você não experimentou, se você ainda não experimentou esse pó, experimenta e depois você me fala. Ele é incrível. E pra finalizar, preciso também falar com muita dor no meu coração que o meu estúdio Primer Pro Aging da Biang acabou, gente. Acabou. Esse é um produto que eu sou apegadíssima e eu preciso comprar outro. Eu ainda não experimentei nenhum produto igual. O que que acontece? Ele promete preencher os poros, ele promete fazer a maquiagem durar por 24 horas. E ele promete fazer com que a base, né, renda mais no seu rosto. Você use menos base quando você está usando esse produto por baixo. Duas questões, pra mim, foram verdade que, realmente, quando você aplica ele no rosto, você usa menos base porque parece que ele dá uma esticada melhor na base. Segundo, a durabilidade da maquiagem com esse produto é absurda. E é o que me faz ter esse produto e querer comprar de novo. Ele é sensacional no quesito durabilidade da maquiagem. Em relação aos poros, eu não vi muita diferença. Eu tenho bastante poros abertos aqui, ó, nessa área. E eu não vi muita diferença nesse ponto. Mas a questão da durabilidade e também, né, de render mais a base é verdade. É assim, é nítido. Quando eu uso esse produto e quando eu não uso, a durabilidade da minha maquiagem. Dá pra ver nitidamente a diferença com e sem ele. Com certeza comprarei novamente. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, não esqueçam do meu joinha, que é super importante pro crescimento do canal. Me segue também nas redes sociais e se inscreva aqui no canal pra nossa família continuar crescendo, tá bom? Um super beijo pra vocês. Fiquem bem, fiquem a salvo. Um beijo e até a próxima. Tchau!